Olá, muito boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, Mauro. Boa noite a você. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Preso, ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, se nega a prestar depoimento. Ele é investigado por omissão nos atos de vandalismo em Brasília. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mantém prisão de 140 pessoas suspeitas de invadir prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. E você vai ver também. Lula anuncia grupo de trabalho para definir o valor do salário mínimo. Até maio, o piso nacional fica sem reajuste. Em reunião com sindicalistas, o presidente diz que vai brigar por isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Brasileiros começam a receber a primeira parcela do Bolsa Família. Milhões de pessoas serão beneficiadas pelo programa com pagamento mínimo de 600 reais. A gente começa o Rede TV News falando sobre o censo, que é o principal levantamento socioeconômico sobre a população brasileira, mas está atrasado. Está atrasado desde 2020. Primeiro foi a pandemia, depois a falta de verba. Pois é, Mauro. E agora o que está adiando a conclusão do trabalho é a recusa das pessoas em passar informações aos recensadores. Oi, tudo bem? É o Wesley do IBGE. Essa é a rotina de um recenseador. Você consegue estar descendo para falar um minutinho, dois, comigo para aplicar o questionário, por favor? Isso, só um minutinho. Obrigado, viu? Mas nem sempre é fácil assim. Muita gente arruma uma desculpinha para não participar da pesquisa. O do trabalho é comum, assim. Tem um prédio aqui que eu tive que cadastrar inteiro, que não existia no sistema do IBGE, que ele nasceu depois de 2010, que, nossa, aquilo ali, o que tinha de gente trabalhando, você ligava duas da tarde, estou trabalhando. Ligava dez da manhã do sábado, estou trabalhando. E não é que em poucos minutos, acompanhando o trabalho dele, a campeã das desculpas apareceu. Consigo estar falando contigo aqui na portaria mesmo? Um minutinho, dois, mais? Consigo, moço. Eu estou em reunião. Ah, tá bom, então. Porque agora eu não consigo. Não, tranquilo. Depois eu volto no outro momento. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Cenas como essa se repetem todos os dias. Aqui em São Paulo, a taxa de recusa é de aproximadamente 5%. Muitos nem sabem, mas o levantamento é uma forma do poder público conhecer as necessidades das pessoas e formular políticas públicas em benefício da população. O recenseador não é do IBGE, o recenseador é do Brasil. Então, a informação que a pessoa deixa de prestar nesse momento, ela só vai ter uma outra oportunidade para responder em 2030. Agora, a expectativa é que o IBGE consiga concluir definitivamente o censo até o fim do mês. A Ana reconhece a importância do trabalho e faz questão de participar. Todas as políticas públicas que a gente tem, elas partem do banco de dados do IBGE, é o principal fornecedor de dados nesse sentido. Então, acho que para a gente conseguir planejar um país melhor, políticas públicas melhores, a gente precisa de fato prestar atenção nessas informações e em todos os outros bancos de dados que a gente tem. Milhões de brasileiros começaram a receber hoje a primeira parcela do Bolsa Família, que substitui o Auxílio Brasil. O benefício é de, no mínimo, 600 reais e vai alcançar 22 milhões de famílias. Dona Rosinete tem 53 anos. Quando o Bolsa Família foi criado em 2003, seus três filhos tinham 7, 8 e 9 anos de idade. Ela conta que o benefício foi fundamental para o sustento das crianças. Criei todos os três sozinha, mãe solteira. Eu trabalhava em casa de família, né? Trabalhava como diarista, lavava roupa também para fora. E esse dinheiro me ajudou muito, assim, para eu comprar as coisas para meus filhos, né? A alimentação, né? Principalmente a alimentação, né? Atualmente, sem emprego formal, ainda precisa desse dinheiro para equilibrar as despesas. Graças a Deus, né? Recebo 600 reais, né? E tem um pequeno comérciozinho, né? Vendo pipoca, confeito, essas coisinhas, assim, né? Aí dá para suprir a necessidade. Marta é empregada doméstica e o amparo federal é essencial para a sobrevivência dela. Ajuda muito, porque eu estava desempregada, passei muito tempo desempregada, e fiquei praticamente sobrevivendo de faxinas e do Bolsa Família, e agora do auxílio emergencial. E sem o benefício fica mais difícil. O pagamento do benefício, que voltou a se chamar Bolsa Família, segue até 31 de janeiro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, o valor médio será de 614 reais. A pasta vai destinar este ano pouco mais de 13 bilhões de reais ao programa. O repasse dos valores só foi possível depois da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional no mês passado. A PEC foi oficializada por meio de uma medida provisória publicada no começo do mês pelo presidente Lula. A medida era uma promessa de campanha do petista e ampliou o teto de gastos em 145 bilhões de reais para o orçamento de 2023. Os depósitos continuam sendo feitos seguindo a ordem do NIS, o número de identificação social, começando pelo final 1. Os beneficiários podem usar os mesmos cartões do Auxílio Brasil para saques e movimentações. A volta do Bolsa Família, que antigamente era o Auxílio Brasil, traz uma ajuda muito importante para os municípios da região norte e nordeste. Em alguns municípios, chega próximo de 80% da população que é beneficiada com o Bolsa Família. É essencial. Existem pessoas com mais dificuldade do que eu e com situação financeira de pior do que a minha, que também ajuda muito. O presidente Lula exonerou mais 13 militares ligados ao Gabinete de Segurança Institucional. Eles atuavam na defesa presidencial. Ontem, Lula já havia dispensado 43 militares da segurança do Palácio da Alvorada e de outras residências oficiais. Todos eles permanecem nas Forças Armadas e serão realocados para outras funções. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, prestou depoimento em Brasília. O repórter Igor Damasceno acompanha esse caso e tem os detalhes para a gente. Igor, boa noite. Como é que foi esse depoimento, se é que houve depoimento? Não houve, Mauro. Boa noite a você, a Joyce e também a todos que nos acompanham. O ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres ficou em silêncio durante todo o depoimento à Polícia Federal. Segundo as nossas apurações, Anderson Torres se recusou a responder as perguntas porque a defesa dele não teve acesso aos detalhes da investigação. Inclusive, os agentes da PF fizeram vários questionamentos, ainda sobre a minuta de decreto de estado de emergência. Mas Anderson Torres realmente escolheu ficar calado. Ele é acusado de omissão e conivência com os atos extremistas registrados no último dia 8 de janeiro aqui no centro de Brasília. E foi exatamente por isso que o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão de Anderson Torres. A defesa dele tenta rever essa prisão, mas por enquanto sem sucesso. A gente vai seguir acompanhando. Mauro, Joyce. Igor, a Câmara também investiga esses atos terroristas no último dia 8. Anderson Torres, como você falou, o governador afastado e Banês Rocha, são alvo nessa apuração também dos parlamentares. Os deputados avançaram nos trabalhos nessa investigação? Avançaram sim, viu, Joyce? Hoje, o parlamento daqui de Brasília abriu uma comissão parlamentar de inquérito para fazer duas investigações. A primeira é justamente sobre os atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro. Mas também os parlamentares vão investigar aquela tentativa de invasão à sede da Polícia Federal daqui de Brasília no dia 12 de dezembro. Hoje, o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, deputado distrital, ele leu o requerimento de abertura da CPI e a maioria dos parlamentares concordou. O próximo passo agora é que o parlamento daqui de Brasília indique quais deputados vão integrar essa comissão. Eu lembro a vocês que essa CPI é para investigar os atos extremistas. Mas Ibanez Rocha e o próprio Anderson Torres também devem ter a postura questionada, viu? Igor, o ministro Ricardo Lewandowski rejeitou um pedido de salvo conduto para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na prática, o que isso significa? Pois é, Mauro, um advogado que não faz parte da defesa de Jair Bolsonaro, ele pediu um habeas corpus preventivo. Ou seja, na prática, ele queria evitar a prisão do ex-presidente quando ele retornasse para o país. Mas, daquele prédio ali atrás, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que Jair Bolsonaro já tem a própria defesa e então acabou desconsiderando esse pedido de habeas corpus preventivo. O pedido, inclusive, também era em favor do próprio Anderson Torres. Mas, como ele já está preso, acabou perdendo sentido. E, olha, hoje as prisões de pessoas envolvidas nesses atos extremistas continuam, viu? Também do STF, o ministro Alexandre de Moraes analisou alguns processos de audiência de custódia. Algumas dessas prisões temporárias foram convertidas em preventiva, mas Alexandre de Moraes também optou pela soltura de algumas das pessoas que estavam presas temporariamente. Moraes vai continuar analisando esses processos, ou seja, mais prisões preventivas podem ser decretadas ao longo da semana. Só que, sobre esse assunto, a gente preparou uma reportagem. Vamos acompanhar. O ministro Alexandre de Moraes analisou 200 processos de audiência de custódia contra suspeitos de participarem dos ataques à esplanada dos ministérios em Brasília no último dia 8 de janeiro. Desses, ele transformou 140 prisões temporárias em preventivas e liberou 60 pessoas. Ao todo, 149 pessoas passaram por audiência de custódia e ficaram presas temporariamente. Até sexta-feira, Moraes deve analisar todos os casos e definir pela liberação ou pela prisão preventiva. Os suspeitos foram detidos durante a desocupação do acampamento em frente ao quartel-general do Exército, nos dias 9 e 10 de janeiro. As investigações apontam que a maior parte dessas pessoas teria participado dos atos extremistas e ajudado a planejar o ataque terrorista no Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera de Natal. Aqueles que já foram soltos estão em liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, como o uso de tornozeleiras eletrônicas. E a polícia do Rio de Janeiro ouviu hoje mais dois médicos, onde o anestesista Andres Eduardo Carrillo confessou ter estuprado uma paciente sedada. O repórter Tony Vendramini tem as informações diretas do Rio de Janeiro. Boa noite, Tony. Boa noite, Joyce. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, os depoimentos na delegacia da criança e do adolescente vítima duraram cerca de duas horas. Além de uma médica, também foi ouvido o chefe da anestesia do Hospital dos Lagos, Jorge Calazansi. Ele contou à polícia como era a atuação do colombiano Andres Eduardo Carrillo. Disse que o anestesista tinha supervisão durante todo o tempo. Afirmou também que o hospital não recebeu reclamações sobre a postura do profissional e que a atuação dele nunca levantou suspeitas. Vamos ver na reportagem. O chefe dos anestesistas, Jorge Calazansi, disse que Andres Eduardo Carrillo trabalhou na unidade médica que fica em Saquarema, na região dos Lagos, entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2020. Segundo o responsável pelo setor, o suspeito sempre foi supervisionado. Ele não ficou em nenhum momento sozinho. Agora esse pessoal, em momentos furtivos, eles, que nem no outro caso que a gente já viu, que acaba maculando a profissão e a especialidade, eles são especialistas em fazer esse tipo de coisa. Agora a polícia está apurando e da melhor forma possível isso vai ser resolvido. Segundo o Conselho Regional de Medicina, nessa época Andres, que é colombiano, atuava de forma irregular, já que não tinha registro no CRM. Ontem, uma outra médica do hospital e o pai de uma criança atendida pelo anestesista também foram ouvidos. Além das denúncias de estupro de duas pacientes, a polícia investiga abusos cometidos contra crianças. O anestesista é suspeito de produzir material pornográfico com menores de idade. E segundo as investigações, tinha mais de 20 mil arquivos guardados. A polícia localizou conversas do anestesista em aplicativos e mensagens com pelo menos três meninas. Nelas, o médico pede que as garotas enviem vídeos que aparecem sem roupa. E a gente continua falando com o Tony Vendramini porque a mesma delegacia registrou hoje um novo caso de suspeita de abuso de menores. Quem que é o acusado, Tony? Mauro, o acusado é o Adriano Fortunato Pereira. Ele é pai de santo e foi preso por ser suspeito de estuprar duas irmãs, na época com 12 e 14 anos. O pai das meninas contou à polícia que os abusos aconteciam durante rituais religiosos em um centro espírita na Zona Norte do Rio. Ele disse ainda que as meninas eram ameaçadas caso contassem sobre os abusos. Na delegacia, o Adriano negou o crime. Vamos ouvir o delegado responsável sobre essa investigação. Com a mais velha, ele teria cometido atos sexuais, atos sexuais propriamente dito, com conjunção carnal, outros apenas atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Há um relato também que, em uma ocasião, o suspeito, com a utilização de um punhal, ameaçou a vítima e obrigou com ela a praticar os atos sexuais. A vacinação contra a Covid-19 para crianças está suspensa em mais de 10 capitais brasileiras por falta do imunizante. Vamos ver na reportagem de Marcelo Espíndola. O pequeno Heitor, de nove meses, está entre os que ainda não conseguiram a dose de proteção contra o coronavírus, uma preocupação enorme para a mãe dele. Isso tem me afligido bastante, porque é muito preocupante, o vírus ainda circula. A gente sabe que eles são mais vulneráveis. São crianças que o sistema imunológico ainda não está totalmente fortalecido. Aqui em Fortaleza, a vacinação infantil também foi suspensa. A Pfizer pediátrica acabou no começo de dezembro e, segundo a Secretaria de Saúde, as doses para as crianças devem chegar só no fim do mês. E não é apenas em Fortaleza que faltam doses pediátricas. Salvador, Teresina, Vitória, Recife, Rio Branco, Palmas, Manaus, Macapá, Goiânia e Boa Vista estão com o mesmo problema. Em Belo Horizonte, a vacinação também está suspensa para crianças de 3 a 11 anos. Segundo a Prefeitura da capital mineira, a última remessa de doses da Coronavac, da Pfizer pediátrica, recebida em novembro, esgotou. A Prefeitura informou que a imunização da segunda dose é realizada apenas em crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades e, de 2 anos e 11 meses, sem comorbidades. No Rio de Janeiro, a vacinação está suspensa para as crianças dos 6 meses aos 4 anos. Acima dessa idade, a imunização está sendo realizada normalmente. No Distrito Federal e Maceió, as doses para o público infantil continuam sendo aplicadas. As outras capitais não informaram o andamento da campanha de vacinação nas crianças. Em nota, o Ministério da Saúde informou que 740 mil doses da Coronavac foram distribuídas no início desta semana para todos os estados e ao Distrito Federal e que mais lotes devem ser entregues ainda este mês. O presidente Lula se reuniu hoje com representantes de centrais sindicais e criou um grupo de trabalho para discutir uma proposta de valorização permanente do salário mínimo. A adoção, do valor de R$ 1.320,00 para o piso nacional, ainda não tem data definida. Essa foi a primeira reunião de Lula com sindicalistas desde que o presidente assumiu o governo. Os ministros do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e da Casa Civil, Rui Costa, também participaram do encontro, que lotou o Palácio do Planalto. A fila de convidados, mais uma vez, deu volta no prédio. Com toda a popularidade do evento, a expectativa era de um anúncio do novo valor e de novas políticas de valorização do salário mínimo. Mas o presidente adiou a definição e criou um grupo de trabalho para debater o tema. Esta comissão que nós montamos é para que vocês possam discutir bravamente aquilo que é necessário, não aquilo que a gente quer no aumento do salário mínimo, porque nós já provamos que é possível a gente aumentar o mínimo acima da inflação e o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. Não adianta o PIB crescer se ele não for distribuído, porque nesse país o PIB já cresceu 14% ao ano e o trabalhador ficou mais pobre. Porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez o PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro. A proposta de orçamento para 2023 previa um adicional de R$ 6,8 bilhões, que seriam destinados a custear o reajuste do salário mínimo. Durante a campanha, Lula prometeu um valor de R$ 1.320, mas segundo a equipe econômica, por causa da concessão de novas aposentadorias, o custo do aumento seria de R$ 7,7 bilhões. Com isso, o valor de R$ 1.302, estabelecido pelo governo passado, será mantido, pelo menos, até maio. Neste momento, o salário mínimo vale R$ 1.312. O despacho é, estamos instituindo um grupo de trabalho que discutirá a valorização, a política de valorização do salário mínimo. Igualmente, aconteceu lá em 2005, 2006, junto, visita o valor do presente ano. Durante a cerimônia, o presidente Lula reafirmou o compromisso de campanha de isentar do imposto de renda quem recebe até R$ 5 mil, além do aumento da alíquota para os mais ricos. Nesta semana, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, descartou a correção durante este ano da tabela do imposto de renda, que segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, está defasada em quase 150%. O presidente Lula disse que as mudanças no imposto de renda serão mais profundas e vão depender do Congresso Nacional. Eu prometi durante a campanha que nós vamos fazer isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Obviamente, obviamente que isenção de imposto e aumento de imposto são de lei. A gente não pode fazer no grito, ou na vontade, ou no microfone. A gente tem que construir e nós vamos construir isso. Vamos conversar agora com o nosso comentarista político, Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Kennedy, quais são as maiores cobranças dos sindicalistas e como o Lula vai fazer para atender a sua base social e política? Olá, Joyce. Boa noite para você. Boa noite para o Mauro, para quem está nos assistindo. Como a gente viu aí, ele está com dois grandes problemas para resolver, porque duas promessas de campanha feitas pelo Lula, neste momento, ele não tem condição de cumprir. Porque tem bombas fiscais herdadas do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes. Então, vamos tentar explicar. Primeiro, é o salário mínimo. O que aconteceu, Joyce? O Lula chutou a bola lá para maio, porque assim ele não tem que pagar esse reajuste real em janeiro, fevereiro, março e abril. São quatro meses. Então, um terço do impacto anual desaparece. Como o impacto anual é de cerca de R$ 7 bilhões, quase R$ 2 bilhões, R$ 1,8 bilhão de reais, ele tira. Então, provavelmente, haverá sim o reajuste para R$ 1.320 a partir de 1º de maio. Ele ganhou tempo aí e aí, lá em maio, ele faz, ele cumpre a promessa. Isso está mais ou menos encaminhado nos bastidores. Mas o problema mais sério é em relação à isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Porque se o Lula faz isso, ele perde uma arrecadação muito grande. Aí ele vai tentar ganhar mais tempo, que é na discussão da reforma tributária, que é discutida no Brasil há 20 anos, não é fácil resolver. A Simone Tepit, do planejamento, descartou um reajuste da tabela do imposto de renda e essa isenção até agora. Mas o Lula está dizendo que vai discutir com economistas do PT. O que ele está é com dificuldade real, Joyce e Mauro, de cumprir duas promessas fundamentais na campanha. O reajuste real do mínimo e a isenção de R até R$ 5 mil. Pois é, e essa isenção do imposto de renda se reflete aí na defasagem na tabela do imposto de renda, que está pesando no bolso do trabalhador. A última atualização foi feita há sete anos. E segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, esse problema prejudica principalmente a população de baixa renda. É um dos descontos mais notados por quem tem carteira assinada. O imposto de renda é recolhido mensalmente e o valor aparece no contra-cheque. Não tem como fugir. A Melissa trabalha desde 2017 nesse escritório de contabilidade e está na lista de quem paga. É o imposto que a gente paga e a gente não entende o pra quê, o porquê, qual a funcionalidade. Porque no INSS a gente entende, então a gente não sente tanto. 50% do valor vai para a União e a outra metade para estados e municípios. Segundo o Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Melissa estaria fora desse recolhimento se a tabela do imposto de renda fosse atualizada. Você vai tendo cada vez mais pessoas contribuindo, pessoas mais pobres, pessoas com uma condição econômica, uma capacidade contributiva menor, um número notável e que é importante a gente ter em mente é o seguinte. Há hoje 13 milhões de pessoas que só pagam imposto de renda porque a tabela não foi corrigida. O último reajuste da tabela do imposto de renda aconteceu em 2015, durante o governo da presidente Dilma Rousseff. De lá para cá, os governos seguintes não fizeram qualquer atualização. Isso, segundo o Sindifisco Nacional, provoca uma defasagem de 51%. Hoje, se beneficiam de isenção as pessoas que ganham até R$ 1.903. Mas se as tabelas do imposto de renda fossem reajustadas, levando em conta as perdas inflacionárias, quem ganha em torno de R$ 4.600 ficaria livre das deduções na folha de pagamento. Hoje, a grande massa da população que recebe dois salários mínimos, um pouquinho mais, já está pagando imposto de renda. Muitas vezes, ela teve um aumento durante o ano e, com o impacto desse imposto, ela acaba recebendo no final a mesma coisa ou até menos, tem alguns casos. Para esse professor de Economia e Finanças, a expectativa é que, apesar da preocupação com a perda de arrecadação, o novo governo faça uma atualização na tabela. No momento atual, que o governo está sensível a questões populares, que, por exemplo, postergou a volta do ICMS, PIS e COFINS sobre combustíveis. Então, com um certo receio de ter uma reação impopular nessas medidas, possivelmente ele vai dar algum reajuste. O pequeno alívio para o trabalhador fica na restituição. Por isso, entre março e abril, é importante fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Mas o bom mesmo seria a correção da tabela e o aumento da isenção. Eu vejo realmente como algo injusto, mediante ao cenário da economia da inflação atual, porque tudo tem esse ajuste menos a tabela de imposto de renda. Bom, a defasagem na tabela do imposto de renda é assunto para o quadro Faça as Contas, com Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. E não é que nós estamos aqui de novo, mais um ano na cobrança da correção da tabela do imposto de renda? Gente, com defasagem de 134%, se nós tivéssemos a correção dos valores da tabela pela inflação apurada pelo IBGE, a renda mensal dos trabalhadores, que ganham até R$ 4.465,00. Essa renda estaria isenta do pagamento do imposto de renda. Aliás, é mais ou menos o valor defendido pelo presidente Lula, que mais uma vez hoje se comprometeu com sindicalistas e com sindicatos, se comprometeu com a correção da tabela de isenção para trabalhadores que ganhem, no mês, até R$ 5.000,00. O desafio é enorme, gente. O desafio é enorme. E, aliás, se fosse fácil, já teríamos essa tabela corrigida há muito tempo. Não é de hoje que nós temos essa pauta em discussão, em análise, discuta, analisa e não muda nada. O prejuízo dos trabalhadores é enorme. Olha, salário de R$ 1.903,00. R$ 1.903,00. Definitivamente não é salário para ser tributado, né? Aliás, a tributação de salários, em detrimento de grandes fortunas, sempre foi o que eu posso chamar de um desvio tributário, para dizer o mínimo. A conta é alta e as pressões sobre o Congresso para não aprovação, acho que são maiores ainda. Porque o reajuste pela tabela da inflação hoje custaria aos cofres públicos R$ 184 bilhões para a Receita Federal. Os números não deixam mentir. Qualquer que seja o índice de reajuste que você utilize, vai estar variando aí de 134 a 148% na correção da tabela do imposto de renda. O presidente Lula está sensível a essa pauta, ao encolhimento do poder de compra dos trabalhadores. Afinal, sabe que com a correção da tabela, milhões de brasileiros estariam podendo usufruir hoje maior poder de compra dos salários. Não é à toa que nós temos aí adesão cada vez maior. Verdade. Gente, presta atenção. Adesão de trabalhadores ao MEI, que é o modelo simplificado de tributação. MEI. Foi criado em 2009. Por conta do quê? Por conta da não correção da tabela do imposto de renda. Cresce todo dia o número de trabalhadores que está preferindo fazer o quê? Zerar seu contrato CLT e receber por uma MEI. E você? Já pensou nisso? Faça as contas. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. E enquanto isso, lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, cerca de 200 milionários e bilionários de 13 países publicaram uma carta. Eles afirmam que a riqueza no mundo só flui para cima, em benefício de quem já está no topo da pirâmide social. E apresentam uma solução. Em uma nova decisão liminar, assinada pelo desembargador Flávio Marcelo de Azevedo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o BTG Pactual conquistou o direito de bloquear 1 bilhão e 200 milhões de reais da Americanas. Com a sentença, o banco pode se proteger de um eventual calote da varejista. O valor vai ficar retido na conta do BTG até que o caso seja apreciado de forma mais aprofundada. As dívidas da Americanas reveladas na semana passada podem chegar a 40 bilhões de reais. O presidente Lula disse agora há pouco que está convencido de que alguém da segurança da presidência facilitou a ação dos extremistas que invadiram o Palácio do Planalto no último dia 8. Essa declaração foi feita durante uma entrevista à Globo News. A repórter Franci Rodrigues tem as informações para a gente ao vivo de Brasília. Boa noite, Franci. O presidente falou se ele pretende tomar alguma providência em relação à segurança? Lula defende punição exemplar, viu? Boa noite, Mauro. Boa noite, Joyce. Sobre o suposto envolvimento de militares, ele disse que todos aqueles que foram identificados e participaram de alguma forma vão ser afastados e punidos, conforme está previsto na lei. Lula também se referiu sobre falhas na inteligência, tanto das Forças Armadas como das Forças de Segurança. Ele disse que a inteligência não foi capaz de identificar ou de dimensionar o tamanho dos atos que, segundo Lula, já estavam programados para acontecer com toda essa dimensão no dia 8 de janeiro. Sobre Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e secretário de Segurança Pública no dia dos atos e que foi demitido logo após, Lula disse o seguinte, que ele acredita que Anderson Torres sabia de tudo o que estava previsto para acontecer. Sobre Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Lula disse que também acredita que Bolsonaro sabia de tudo o que estava acontecendo, que inclusive foi omisso. A partir do momento em que se silenciou após o resultado das eleições no ano passado, estimulando aí o discurso de ódio. Lula também falou sobre a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, que inclusive já tem assinaturas suficientes para ser instalada no Congresso Nacional. Segundo Lula, a CPI não seria necessária, já que as autoridades competentes estão fazendo um trabalho que a CPI faria semelhante. Mauro Joyce. O Franci, o presidente chegou a falar como ele pretende se relacionar com a extrema-direita a partir de agora? Olha, Joyce, inclusive essa é uma pauta prioritária que Lula vai levar na viagem que está prevista para acontecer no começo do mês que vem para os Estados Unidos. Lula vai se encontrar com Joe Biden, presidente norte-americano, e já disse que quer levar, sim, em discussão com as lideranças democráticas um combate à extrema-direita em todo o mundo. E esse encontro deve acontecer como a primeira viagem de Lula presidente aos Estados Unidos no mês que vem. Joyce, Mauro. Obrigado, Franci. E o prefeito de São Paulo sancionou uma norma que proíbe a nomeação de condenados pela lei Maria da Penha para cargos públicos do município. A repórter Estela Freitas tem as informações ao vivo para a gente. Estela, como é que vai funcionar isso? Como é que essa nova lei aqui em São Paulo vai funcionar? Oi, Mauro. Uma boa noite a você, boa noite a todos. A lei sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes foi publicada no Diário Oficial de hoje e, de acordo com o documento, essa proibição vai valer para os casos em que a condenação é definitiva, ou seja, quando já passou por todas as esferas e já não cabe mais nenhum recurso na Justiça. A lei proíbe que os condenados exerçam cargos ou empregos públicos na cidade de São Paulo, inclusive aí nas esferas do poder legislativo e da administração indireta. E isso vale até que a pena seja integralmente cumprida. Depois fica permitida a ocupação dos cargos. A lei Maria da Penha, de 2006, tem como objetivo prevenir e combater a violência doméstica contra as mulheres. Segundo o balanço divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídios bateu o recorde no primeiro semestre de 2022, com 669 vítimas. Isso dá aí uma média de 4 mulheres por dia e também um aumento de 3,2% em comparação com o mesmo período de 2021. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.